O presidente do PCdoB, Patinhas, perdeu espaço a Secretaria da Saúde e Círio Gomes. O que você achou? Eu achei que a substituição e a indicação do Círio é um excelente nome. Eu acho que o nosso trabalho que o governador vem realizando na saúde, a participação do PCdoB, tem sido um trabalho muito positivo, se investiu muito em saúde, um investimento muito grande em três hospitais regionais, 22 policlínicas, CELS, UPAs, quer dizer, há uma descentralização nos instrumentos de saúde. Os problemas de saúde são problemas grandes, que requer muito recurso. Nós temos o sistema âmbito de saúde, que é um dos melhores do mundo, atende o povo de um modo geral, agora com deficiência, por causa dos recursos. Tivemos a retirada do CPMF, parte do PSDB, que se prejudicou bastante à saúde. E nós temos certeza que todo esse trabalho que o PCdoB tem a honra de ter contribuído, esse trabalho que o CID realizou de grandes investimentos na saúde, o Ciro agora como secretário, será um grande secretário, porque com a autoridade que ele tem, ele irá conseguir mais recursos para a área de saúde do Ceará. O PCdoB se consola porque foi o mundo do governador que assumiu a saúde e vocês ficaram com esse porte aí? Não, nós estamos ali no governo para ajudar. O governador é o Cid Gomes, então cabe a nós, dentro de uma visão de um projeto para o Estado do Ceará, de um governo que busca o desenvolvimento do nosso Estado, evidentemente com dificuldades, porque o Brasil todo enfrenta dificuldades, nós estamos vivendo numa grande crise do capitalismo, num mundo que traz dificuldade para o nosso país, mas o Estado do Ceará, com certeza, em oito anos, o legado que o Cid Gomes irá deixar, será um legado muito grande. Então nós nos sentimos participando desse governo, e tivemos, tivemos inclusive o ministro Aldo Rebelo nos garantiu que vai buscar exatamente nos ajudar no que for possível aqui na Secretaria de Esporte. Estamos indicando um técnico muito capaz, já foi secretário de esporte em Sobral há dois anos, quatro anos secretário de Educação em Maranguá, um jovem, o Juvan, da direção do nosso partido, Juvan Paes. E nós temos certeza que a nossa parceria vai aumentar com o governo Cid Gomes. Essa parceria é para manter a aliança também, não é, 2014? Para manter a aliança, evidentemente, já colocamos para o governador que o PCdoB procura manter, irá buscar manter os seus espaços em Brasília, um federal, um senador e dois federais, como também irá buscar ampliar seus espaços no Ceará. Com a nossa rua da reeleição, é difícil, não? Com a nossa rua da reeleição, os dois deputados federais e eleger dois ou três deputados estaduais.